Chega a conclusão que isto é bom para aquecer os besos. Ei, tu tens de estar sempre a chegar. Não consegues luz nali. Não, após tenho de pôr aqui a... Tenho de pôr aqui a... Tenho de arranjar aqui uma luz. Se aqui já vi que não estás nas condições... Se tiver de costas para a luz... Tapa a luz toda. Tapa a luz toda. Tapa a luz toda. Tem que estar de lado que é para... Tapa a gente apanhar a luz. Páginas tantas. Está bem para vocês, já esbatem isso. E cabacinhas e tudo. Já vai ter as vacinas? Não, tenho de levar. Já tem lá as vacinas. Tava a luz toda. Tava a luz toda. Tava a luz toda e o a de chegar ao céu. Tava a luz toda aqui. Tava a luz toda a luz toda, daqui a dias a vírus... Tava a luz toda a luz. Não, está lá, a luz está lá, lá na loja, passa por lá, está lá a chave. Não, está lá, a luz está lá, lá na loja, passa por lá, está lá, lá na loja, passa por lá. Não, está lá, a luz está lá, lá na loja, passa por lá. Não, está lá, a luz está lá, lá na loja, passa por lá. Não, está lá, a luz está 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 lá. Não, está lá. Não, está lá, a luz 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 está lá. Não, está lá. Não, está lá, a luz está lá. Não, está lá. Não, está lá, a luz está lá. Não, está lá, a luz está lá. Não, está lá. Não, está lá. Amém. Amém. Amém.